Ouvir e dizer que Jesus vai passar aqui Eu quero ver, mas a multidão é grande pra mim Eu vou subir numa figueira, só pra ver Jesus passar Eu quero ver os seus milagres, eu quero ouvir Jesus falar E nem que seja lá de cima, eu quero ver Jesus passar Eu não preciso ser notado, o que importa é ter te encontrado Eu nem imaginava que Jesus ia me ver Do alto da figueira Ele me mandou descer E quando eu desci Ele começou a dizer Eu vou entrar na sua casa Eu vou curar suas feridas Eu vou mudar o seu cenário Eu vou entrar na sua vida Eu vou entrar na sua casa Eu vou chegar trazendo cura E onde só tinham feridas Eu já estou trazendo vida Tem vida de Deus neste lugar Tem vida, tem Aleluia! Eu vou subir numa figueira Só pra ver Jesus passar Eu quero ver os seus milagres Eu quero ouvir Jesus falar E nem que seja lá de cima Eu quero ver Jesus passar Eu não preciso ser notado O que importa é ter te encontrado Eu nem imaginava que Jesus ia me ver No alto da figueira Ele me mandou descer E quando eu desci Ele começou a dizer Eu vou entrar na sua casa Eu vou curar suas feridas Eu vou mudar o teu cenário Eu vou entrar na sua vida Eu vou entrar na sua casa Eu vou chegar trazendo cura E onde só tinham feridas Eu já estou trazendo vida Você tocou meu coração Conheço a sua imensão Você chamou minha atenção No meio dessa multidão Eu vou entrar na sua casa E lá eu vou fazer morada E nunca vai lhe faltar nada Levante a sua mão e adore a Deus Eu vou entrar na sua casa Eu vou curar Jesus está dizendo Eu vou mudar o teu cenário Eu vou entrar na sua vida Eu vou entrar na sua casa Eu vou chegar trazendo cura Aleluia E onde só tinham feridas Eu já estou trazendo vida Toda casa que recebe Jesus Nunca mais é a mesma A mesma voz de comando Que disse Deus e Zaqueu Está aqui essa noite Já está dizendo Se você deixar Eu entro hoje na sua casa Eu vou entrar na sua casa Eu vou curar você Ele vai mudar o teu cenário Ele vai mudar o teu cenário Ele vai entrar na tua vida Eu vou entrar na sua casa Eu vou chegar trazendo cura E onde só tinham feridas Eu já estou trazendo vida Recebe a vida Recebe a vida de Deus Recebe vida, vida, vida Em nome de Jesus Receba a vida Eu vou curar você Ele vai mudar o teu cenário